Morro Santa Marta, território de todos os seus moradores. Andando pelas suas vielas, ainda sentimos odores e muitas dores. Uma favela famosa, onde a grande mídia empresarial sempre fez questão de mostrar. Guerra entre o tráfico e a polícia, mas nunca mostraram o cotidiano por quem mora lá. Na rua São Clemente, os pedestres ficam admirados, com as casas pintadas, bonitinhas e com a inclinação do Morro Acidentado. Se antes a grande mídia empresarial etiquetava os moradores do Morro Santa Marta conivente ao tráfico de drogas, hoje com a midiática pacificação, o tratamento está sendo bem diferente. Estampa as capas de revistas e jornais com a manchete. Favela modelo, com 6 mil moradores pacificados. Alguns moradores aceitam essa tal pacificação, outros moradores não contestam. Eu tenho críticas a essa pacificação midiática de fuzil. Santa Marta, favela modelo? Acho que não. Modelo, em minha concepção, é um carro, um aparelho de TV, um copo, um celular, uma caneta. Favela nunca será modelo, e sim um território conquistado pelos trabalhadores com muita luta, suor e muito sangue derramado pelas suas escadas. Favela é um território do coletivo, da solidariedade, e que transborda uma vasta riqueza em artes. É preciso entendermos como funciona essa sociedade que está aí. Mas não dá para entendermos assistindo a novela Malhação e nem tampouco o Jornal Nacional. Caso contrário, sempre iremos nos perguntar. Por que somos pobres? Por que não temos cidadania na favela? Vou te contar um pouco do que deveriam falar na sala de aula. Só existe classe rica porque tem exploração. Seja a exploração da sua força do trabalho, na empresa, ou a exploração dos recursos naturais do nosso riquíssimo país, Brasil, como água, petróleo e terra. População do Morro Santa Marta, vamos resistir. Não contra os nossos queridos vizinhos trabalhadores, Mas resistir a quem a nós e a todos os trabalhadores do Brasil causam muito mal. Ou seja, resistir contra os especuladores. Resistir contra os capitalistas. Favela modelo, irmão, isso é caô. Isso é para gringo ver. Olha só como é que está. Olha só como é que está a favela. Aqui, ó. Isso aqui eles não mostram. A mídia empresarial não mostra. Isso aqui é no interior da favela. Isso é maquiagem para gringo ver. Santa Marta, vamos resistir. Resistir às remoções. Resistir a quem nos causa muito mal. Que é os capitalistas. Que querem esse terreno para transformar em prédio para burguês. Resistir. Quem não se movimenta não sente as correntes que o prende. E acreditar que o mundo pode melhorar. Só depende de mim e de você. Se o nosso povo se unir, o inimigo não vai nos deter. Eu quero um mundo melhor. Eu quero um mundo melhor. Uma cidade melhor. Uma cidade melhor. Com respeito maior. Com respeito. Só queremos... Com respeito maior. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto